Olá, boa tarde, muito boa tarde a todos. Começa agora o jogo aberto. Olha, a rodada não ajudou o Vitória. Brusque e Londrina venceram e o Rubro Negro voltou para a zona de rebaixamento. A esperança vem dos últimos jogos do Leão. O time jogou bem, passou por Cruzeiro, também pelo Vasco. Belo jogo. No Bahia, o jogo contra o Sport ganhou ainda mais importância. O Juventude, primeiro dentro da zona, colou no Tricolor. E para falar sobre tudo isso, eu tenho uma dupla de peso aqui no estúdio. Mendes Júnior e Edson Marinho, boa tarde para vocês, meninos. Boa tarde, minha querida. É um prazer estar aqui com você na Band. É um prazer estar aqui ao lado do Mendes. É um prazer sempre estar nessa casa e dizer que a gente vive a agonia ainda, apesar do Vitória ter tido uma arrancada muito legal, muito boa. Venceu o Vasco, venceu o Cruzeiro. Quando venceu o Vasco, seus dois adversários perderam. Quando venceu o Cruzeiro, infelizmente, se empatasse, estava ótimo com o Vitória. Não aconteceu esse empate e a coisa volta para ficar complicada. Com relação ao Bahia, é o jogo da vida. É o jogo da vida. E você, Mendes? Boa tarde, Mendes. Boa tarde. É um jogo difícil para o Bahia, né? Porque o Bahia já pode jogar dentro da zona de rebaixamento. Um empate do Juventude contra o Fluminense já coloca o Bahia dentro da zona. E o Vitória tem que ganhar, porque o Vitória vai desligar a chavezinha da Série B agora para pensar na classificação da Copa do Nordeste, mas esperamos que nossos times consigam se manter nas suas divisões. Verdade. Próximas rodadas decisivas aí para a Bahia e para a Vitória. E você participa com a gente. O telefone é 719-8729-5360. Manda sua foto. Quero pedir para você contar comigo esses próximos dias, enquanto o Ju cuida de um projeto bem bacana aí da Band. Conto com seu carinho e sua audiência nos próximos dias. A gente vai receber também o técnico do Vitória, Wagner Lopes. Antes, você confere um trecho do que a gente tem no programa de hoje sobre o Leão. Vamos ver. Com a calculadora na mão, é hora de fazer as contas. O rubro negro pode deixar o Z4 na próxima rodada ou até mesmo ser rebaixado. Brusque e Londrina venceram e a situação voltou a ficar delicada. O time passou 24 horas fora do Z4 após quase 100 dias. Mesmo que seja por uma noite, mas você sair da zona de rebaixamento, eu já enxergo uma luz no fim do túnel, já dá mais confiança para os jogadores. Então, é uma sensação muito boa, eu posso ter certeza. Vitória! É até o final, meu amigo. É até o final, hein? É até o final. E o Bahia segue a preparação para enfrentar o esporte. Vamos ver só um trechinho do que a gente vai ter daqui a pouco. A vitória do Juventude colocou mais pressão no Bahia. O time gaúcho, primeiro dentro do Z4, tem o mesmo número de pontos do Tricolor. E a próxima partida é contra o Sport, 18º colocado com 30 pontos. A gente está bem focado nessa semana, semana decisiva para a gente, que é um adversário direto para a nossa briga ali, no momento lá embaixo. Então, acredito que a gente está bem focado, bem convicto, que é uma decisão para a gente. Então, a gente vai com muita vontade, com muita garra, para que a gente possa conseguir esse triunfo lá. Daqui a pouquinho a gente fala sobre tudo isso e muito mais. E você já sabe que a Monobloco tem os pneus mais baratos da Bahia. Pneus aro 13 a partir de R$ 269,90. Aro 14 a partir de R$ 299,90. Aro 15 a partir de R$ 309,90. Aro 16 a partir de R$ 339,90. Os pneus têm 5 anos de garantia e você pode dividir em até 10 vezes sem juros. E mais, a Monobloco é a única que dá um ano de garantia em todas as peças mecânicas trocadas no seu carro. É a que tem o menor preço de alinhamento e balanceamento. E para acabar com qualquer dúvida, a Monobloco cobre todos os orçamentos de serviços mecânicos e peças e ainda dá 10% de desconto sobre o valor da concorrência. Consulte condições na loja Monobloco, faz tudo de mecânica e tem um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas, Abrantes e agora também na Pituba. 0800-111-7080, vem comigo aqui que a gente recebe agora o técnico do Vitória, Wagner Lopes. Boa tarde, Wagner Lopes, seja bem-vindo. A rodada não ajudou muito o Vitória e eu queria saber como é que você tem trabalhado aí o psicológico da turma, desses meninos aí nesta Série B. Boa tarde, Wagner Lopes. Boa tarde, um prazer participar. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. E a gente tá trabalhando forte, então tem que virar a chave, a gente tem que pensar agora no Botafogo da Paraíba. Então é focar na classificação. A gente sabe que vai ter um jogo duríssimo aqui. Então é ficar preparado para correr, para se dedicar, fazer o nosso melhor para classificar também na Copa do Nordeste. Então vocês viram a chave aí essa semana, mas sem também perder esse foco da Série B, né? Com certeza. Ontem a gente foi uma rodada toda e a gente sabe que não é o que a gente esperava, mas a partir do momento que não tá nas nossas mãos, não tem o que fazer. Então é, nesses próximos dois jogos do Campeonato Brasileiro, é buscar a vitória, é se preparar para vencer, porque nós não temos outra saída. Então é focar nisso e passar o máximo de confiança para os jogadores. Então eu vou convidar você e o torcedor do Vitória para a gente assistir uma matéria de como é que o Vitória tem que driblar aí essa situação para não cair para a Série C. Vamos ver. Com a calculadora na mão, é hora de fazer as contas. O rubro negro pode deixar o Z4 na próxima rodada ou até mesmo ser rebaixado. Brusque e Londrina venceram e a situação voltou a ficar delicada. O time passou 24 horas fora do Z4 após quase 100 dias. Mesmo que seja por uma noite, mas você sair da zona de rebaixamento, eu já enxergo uma luz no fim do túnel, já dá mais confiança para os jogadores. Então é uma sensação muito boa, eu posso ter certeza. Vitória é até o final, meu amigo, é até o final. A esperança vem dos últimos jogos. O time jogou bem e passou até com tranquilidade por Vasco e Cruzeiro. A torcida voltou a acreditar e fez uma linda festa no Barradão. Foi uma das coisas mais bonitas que eu tive a oportunidade de presenciar enquanto treinador. O Vitória é 18º com 40 pontos, um a menos do que o Remo, primeira equipe fora do Z4. Ou seja, qualquer triunfo mantém o rubro negro vivo na competição e pode até tirar o time do Z4. Só que aí depende dos rivais, na luta contra a Série C. Torcer a favor, torcer contra, é claro que a gente quer os resultados negativos do adversário, mas eu acho que não adianta nada o adversário ganhar, perder e a gente não fazer a nossa parte. Por outro lado, o Vitória pode ser rebaixado na próxima rodada com derrota ou até mesmo empate. Se perder, o Vitória precisa torcer para que ao menos duas dessas equipes, Brusque, Remo ou Londrina, não vençam seus jogos. Em caso de empate, a situação é parecida. O rubro negro precisa que dois rivais diretos não vençam. Mas também se salva se somente uma não vencer, desde que a Ponte Preta perca sua partida. Muitas contas para uma reta final complicada. Mas com as últimas atuações, quem duvida que o Leão pode terminar a Série B com uma linda festa no Barradão? O Wagner Lopes, uma pena que a rodada não ajudou, porque a festa no Barradão foi linda demais, hein? Foi emocionante. Foi muito bonito mesmo. É uma felicidade rara poder participar disso. Uma pena nessa situação, mas a gente tem responsabilidade por estar nesse momento, nessa situação. Então, é fazer de tudo para vencer os próximos dois jogos. Na verdade, os próximos três jogos, incluindo a Copa do Nordeste, para que a gente consiga ficar na Série B. E aí, sim, começar o trabalho desde o começo e com um planejamento diferente. Para trazer mais, não só trazer a torcida para o nosso lado, mas também fazer com que o nosso torcedor volte a ter orgulho do nosso time. Verdade. A gente está aqui, ó, na torcida para o Leão se manter vivo aí na Série B. Quem sabe ano que vem, venha uma Série A para o Vitória. Vou passar a palavra aqui para o meu amigo Marinho. Marinho, fique aí à vontade para conversar com o Wagner Lopes. Primeiro, dar um abraço para o Wagner. Gosto muito da postura dele, da educação, como trata a imprensa. Do jeito que ele procura administrar o seu time, ao Vitória. E acho, Wagner, que nesse jogo contra o Cruzeiro, você conheceu de perto o que é esse Vitória. O que é essa camisa do Vitória? Estou ao lado de um ex-jogador do Vitória. Um atleta jogou, já encerrou sua carreira, mas quando jogou, honrou a camisa do Vitória. Foi um atacante que fazia muitos gols, o Mendes Júnior. E hoje eu estou aqui com ele e vendo você, Wagner, lutando aí, batalhando para tirar o Vitória dessa situação. Que é uma situação terrível de cair para uma Série C. Série B, na minha opinião, é a terceira competição desse país. A primeira é a Série A, a segunda é a Copa do Brasil, a terceira é a Série B. Estou dizendo competição nacional. E essa torcida vai ajudar ainda mais a você chegar. Eu espero que você obtenha um bom resultado em Alagoas. Porque se você precisar do resultado do último jogo, eu tenho convicção de que o Vitória escapa. Boa sorte para você e que Deus ilumine a sua cabeça. Estou mais preocupado com a Série B do que com o seu jogo de quinta-feira. Que eu acho que é outra parada, é outra coisa. Acho que o Vitória passa. Mas boa sorte, sucesso e faça o melhor. Não vai dar para poupar ninguém, né? Verdade, Edson. É um prazer estar lá com você. Eu acho que as colocações suas foram perfeitas. E a gente precisa ir com o que a gente tem de melhor para buscar o resultado. E, obviamente, contar com a apoio do nosso torcedor, que é muito importante. Então, a gente convoca todos os negros para estar aqui no Barradão, nos apoiando, incentivando, para a gente buscar nessas três partidas, as três vitórias. Boa tarde, Wagner. Eu sei que essa caminhada sua, desde a sua chegada no Vitória, não foi fácil. Eu que tive, por muito tempo, né, Marinho, dentro de campo, durante 20 anos, joguei no Vitória na Série C, em 2006. Conseguimos subir para a Série B com três rodadas de antecedência. E, quando a gente chegou, realmente, estava um turbilhão. Parecido o turbilhão que você chegou aí no Vitória. E a gente sabe que, dentro de campo, algumas coisas deram certo e outras não. E fora de campo também. Como você conseguiu administrar? Porque é difícil administrar tudo isso. E aí vem um jogo onde define a situação, praticamente, do Vitória, de se manter e tentar definir na última rodada. Ou até mesmo acontecer uma tragédia de não conseguir o resultado positivo e os outros conseguirem cair e voltar para a Série C. E como você vai fazer para blindar? Porque a gente sabe que... Eu conheço esse ambiente e a gente sabe que, nessas horas, as coisas que vêm de fora acabam atrapalhando. E você, que é um bom gestor de pessoas e tem demonstrado isso desde quando chegou ao elenco do Vitória, como você vai fazer junto com os demais que estão aí para blindar esses jogadores para que cheguem tranquilos para o jogo contra o CRB, vencendo esse jogo, ganhando moral, porque vem de dois jogos incríveis aí, onde muitos não acreditavam. Venceu, ganhou moral, isso deu moral. E quinta-feira tem um jogo também para vencer, para ganhar moral mais ainda e chegar diante do CRB e conseguir uma bela vitória dentro de casa para definir diante do Vila Nova aqui no Barradão. É uma pergunta interessante mesmo, é um prazer falar com você. A gente sabe um pouquinho da sua história, é uma história fantástica. Parabéns por tudo que conquistou, pelo que... O pessoal aqui fala muito bem de ti, então é um prazer estar falando com você. E é claro que a gente sabe que o motivo da ação, ele é intrínseco, ele é de dentro para fora. O motivo da ação, ela não pode ser de fora para dentro, você não pode deixar que qualquer fator externo tire o teu poder de concentração, tire o teu foco, a vontade de executar aquilo que foi treinado. Então, a gente sabe que nesses jogos o mental tem que ser muito forte, nós temos que estar preparados para todas as situações. Eu brinco sempre, falo muito para os nossos atletas que não dormir nem no aclauso, nem dormir na vaia, porque você precisa estar focado naquilo que foi treinado, naquilo que a gente simulou no trabalho da semana, na preparação para o jogo. Então, ter a mental forte é pensar no que você quer fazer, é pensar positivamente. Então, eu acredito muito que se você pensa que vai acertar, eu vou fazer o gol, eu vou acertar o passe, eu vou acertar o cruzamento, ao invés de pensar eu não posso errar, eu não posso ser seguido, eu não posso falhar. Não, pense positivamente, a gente vem trabalhando muito isso e eu acredito sinceramente que quando você trabalha, você faz o image training, você visualiza o que você quer, tem uma força muito grande. E por outro lado, a gente sabe também que hoje você não tem como controlar o atleta na concentração. As redes sociais, na internet, as informações, elas propagam muito rápido. Então, é focar, a gente pede para que os jogadores pensem apenas no jogo, evitem qualquer tipo de oba-oba, qualquer tipo de situação que desfavoreça a nossa equipe. Então, é com humildade, com simplicidade, um correndo pelo outro, para mostrar, para fazer o seu melhor dentro de campo, para que a gente consiga os resultados que nós precisamos. É claro que não depende só de nós, mas fazer o melhor possível e esperar que os resultados nos ajudem. Isso faz parte da conscientização do atleta também, ele se blindar, saber que não é a hora de correr fora do trilho, é a hora de se concentrar para esses jogos aí que são jogos importantes para a equipe. E eu costumava dizer uma coisa, Wagner, quando eu jogava, quando a gente treina forte, a gente joga forte. Quando a gente faz a execução no treinamento com confiança no jogo, a gente vai fazer assim também. E eu gostei da sua colocação de que o jogador tem que pensar que vai acertar. Não é ter medo, aquele um para um ali que o David tem condições de fazer isso, tentar essa jogada individual, porque nenhuma jogada individual pode decidir um jogo. Então, que vocês tenham sorte aí nesses próximos jogos para que o Vitória consiga se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Obrigado, ousadia, com responsabilidade sempre e a gente vai buscar fazer o nosso melhor. Wagner, você é o décimo treinador do Vitória desde abril de 2019. Como é que essa troca constante no comando, ela atrapalha o rendimento da equipe? Como é que você vê essa situação? A gente fica triste porque, infelizmente, a nossa categoria, a nossa função, a nossa profissão, ela precisa ser mais valorizada. A gente precisa se fortalecer cada vez mais. E eu trabalho assim, a gente procura fazer no dia a dia o melhor possível, você cercar todos os detalhes, você ler o maior número de artigos que tiver à disposição, você poder interagir melhor com os jogadores, a melhor maneira de dar o treino, a melhor maneira de gerir o grupo. Então, assim, eu procuro estudar o máximo que eu possa, eu procuro fazer no dia a dia o meu melhor, respeitando o ser humano em primeiro lugar. O jogador, ele, antes de mais nada, ele é um pai de família, muitas vezes ele é um jovem que está começando, mas independente da idade, é você tratar todo mundo com o maior respeito possível e buscar profissionalismo entre todos. Então, a gente fazer com que o nosso atleta entenda a grandeza do nosso clube, a força do nosso torcedor e faça o melhor para que a gente consiga os resultados. E, obviamente, no Brasil é cultural isso, é mais fácil tirar o treinador do que reformular tudo. Isso é cultural e eu acho errado. Infelizmente, a gente não controla esse tipo de coisa. Mas eu penso que, se eu fizer o meu melhor, eu sou uma peça da engrenagem. Mas quem executa lá, principalmente no último terço, é o atleta. O atleta, ele tem a capacidade de improviso, drible, muitas vezes a tomada de decisão vai definir se ele vai finalizar bem, se ele vai finalizar mal, se ele vai dominar bem, para passar bem, para chutar bem. Então, o gesto técnico, ele é muito importante no último terço. E a gente vem melhorando cada vez mais. Os nossos jogadores, cada dia mais, vem aumentando a qualidade, a confiança, principalmente os jovens que estão jogando uma Série B pela primeira vez, mas já está como protagonista. Então, isso deixa a gente confiante para que a gente consiga, nesses dois próximos jogos, nesses três jogos, incluindo a Copa do Nordeste, três vitórias e, consequentemente, deixar a nossa torcida com o final de ano feliz. É verdade, você disse uma frase certa e nada ia no automático, todo mundo aí é humano. Vamos ver agora uma pergunta do internauta, nossos torcedores estão assistindo aqui. Siga Marley diz, professor, você acredita que agora encontrou a posição verdadeira para David? Siga Marley fazendo essa pergunta aí para você, professor. Eu acho que sim, eu acho que ele já jogava nessa função, nessa posição na base e a gente já tinha essa informação e a gente estava esperando o momento que ele desse resposta positiva no treinamento, no dia a dia, para que fosse oportunizado, né? Isso aconteceu, ele vinha treinando nessa posição já há algum tempo. Então eu acredito que a posição dele, e acredito que ele vai fazer muito sucesso assim, jogando de referência, como falso nome, como alguns gostam de falar, mas ele tem uma velocidade que nem ele conhece a velocidade dele direito. Ele é tão rápido que ele colocando a bola na frente e finalizando, acertando o gol, ele vai com certeza fazer muitos gols, ainda dá muita alegria no nosso torcedor. Eu acho que se ele não conhecia essa velocidade dele, ele passou a conhecer nos últimos jogos, porque o que esse menino fez nos últimos jogos... Eu gosto de falar do Camisa 9, eu sou suspeito a falar disso, porque de fato o Camisa 9, para mim, é um dos jogadores dentro do campo, é lógico, que resolve a partida e o David tem resolvido isso. Eu acho que isso é fruto do trabalho do Wagner Lopes, porque o David foi muito criticado durante toda a competição. E é um jogador novo que de fato errava muito, mas ele errava muito porque ele participava muito, ele buscava muito o jogo. Mas eu acredito que o Wagner Lopes tenha feito junto com o seu auxiliar técnico um trabalho individual de finalização nos treinamentos com o David, porque ele de fato cresceu nesse trabalho de finalização, isso é visível, e a repetição é que faz a gente chegar à perfeição, a melhoria, a qualidade. E o David tem demonstrado isso, e tem que deixar o jogador à vontade, o torcedor não tem que ficar pegando no pé do dedo, porque é o jogador que mais tenta, é o jogador que mais proporciona ao Vitória jogadas ofensivas que dão perigo ao adversário. Então, assim, deixa o jogador à vontade, se ele errar, bata palma que ele vai conseguir. Eu vi o Wagner Lopes fazendo isso no jogo. O David errou, ele bateu palma, vamos lá, vamos lá. Então, deu confiança. Ele consegue se camuflar ali na frente, né? O Marinho que está há mais anos do que eu no futebol, ele sabe, isso passa confiança para o atleta, e o atleta fica mais à vontade dentro de campo, e tem acontecido isso com o David. Por isso que Silvio Mendes da Paixão, seu pai, chama ele de David Bolt. Eu acho ele um jogador futuroso. Eu falei muito mais do que fiz, mas eu falo muito com o David, é o seguinte, atacante da pé da trave, segundo o pau, a bola passa ali. E você bateu cruzado, na maioria das vezes, deu no chão. O goleiro é mais difícil. Eu fui formado no São Paulo Futebol Clube, numa época que o São Paulo tinha sete jogadores na seleção brasileira e mais um na seleção uruguaia. Os menudos do Morumbi, da década de 80, 54, 55, muito tempo atrás. Mas, naquela época já, a formação no São Paulo já era uma das melhores do Brasil. E o que a gente mais ouvia dos próprios companheiros de clube é que a nossa obrigação é acertar o gol. Se você acerta o gol nas finalizações, o goleiro vai ter que trabalhar. Se ele se desviar em alguém ou se ele não conseguir pegar a bola, pelo menos você acertou o gol. Porque não adianta você chutar forte, a bola passa, arraspando, trago, ir para fora. Não adianta. Você precisa acertar o gol. Então, uma das coisas que a gente mais foca nos treinamentos é o gesto técnico, é acertar o gol. Porque a partir do momento que você acerta o gol, você consegue não só dar trabalho para o goleiro, mas, eventualmente, se ele falhar, você faz o gol. Então, uma das coisas que a gente mais pede e tem falado com todos eles, não só com o dele, é para acertar o gol, que aí a chance é grande. Ô, professor, você falou aí em acertar o gol. O Vitória tem a melhor defesa da Série B. Tomou somente 28 gols até aqui. Mas o que é que faltou? Faltou uma pontaria para decidir esses jogos finais aí? Então, a gente trabalha muito todos os momentos do jogo, né? Como é que a gente defende? Quando você recupera a bola na produção ofensiva, como é que você vai atacar? Quando você está atacando, qual a distribuição, uso de amplitude, de profundidade, você atacar a última linha do adversário? Quando você perde a bola, qual a reação que a gente quer de cada atleta? Em qual posição? Formando triângulos dentro do quadrante da função de cada posição. Então, tem muitos detalhes que na hora da execução em velocidade, na hora da confiança do jogador, de arriscar um pouco mais. E isso tudo passa por essa execução, né? O momento, né? A gente sabe que tem momentos bons, tem momentos ruins, tem momentos de neutralidade, que você não joga nem mal nem bem, você fica no meio do caminho. Mas uma das coisas que eu acredito que é muito importante no futebol, principalmente na Série B, é você ser competitivo, você honrar a camisa. Isso faz com que você traga o torcedor para o teu lado e ele se sinta bem representado. Então, é fazer o melhor possível, honrar a camisa e caprichar. No último terço, aquele algo mais, aquele capricho na hora da finalização é muito importante. E também, calma, você ter sangue frio na hora da finalização é muito importante na minha visão. É verdade. Eu não vou deixar, não vou colocar o professor em saia justa, não, viu, Wagner? Mas vou ter que te fazer uma pergunta o seguinte. É claro, eu sempre disse aqui na Band, lá na Rádio Metrópole também, que o elenco que você tem em mãos não era elenco para estar disputando zona de rebaixamento. Faltava alguma coisa. E na minha modesta opinião, o que faltava era a paz, porque a política estava atrapalhando demais. A questão dos bastidores estava tendo uma interferência muito grande. E isso, por mais que você seja psicólogo, que você seja um cara frio, lhe atrapalhou muito. Agora parece que a paz voltou ao Vitória. O torcedor veio para a arquibancada mostrar a sua força de quem vem jogar com Vitória. Chegando no barradão, já chega assim, ó, o bicho vai pegar aqui hoje. E agora a paz. É isso que você precisava, na minha modesta opinião. Não muda nada do que você falou. Eu acho que é isso mesmo. E a gente voltou a ter paz, voltou a ter equilíbrio. Nosso ambiente de trabalho é muito bom. É um ambiente, assim, de muita cobrança interna, de muita lealdade entre todos aqui. Mas, realmente, faltava paz, faltava energia positiva. E, graças a Deus, isso voltou e tem nos ajudado muito. Infelizmente, a gente queria ficar conversando um pouco mais aqui e saber de tudo que vai acontecer essa semana. Professor, muito obrigada por sua entrevista. Muitos torcedores participando aqui com a gente. Deixa um recado aí agora para o torcedor rubro-negro, para essa semana que vai ser decisiva, para o Leão. Muito obrigado pelo convite. E eu gostaria de agradecer a presença do nosso torcedor na última partida contra o Cruzeiro. E dizer para eles que foi uma festa linda. E a gente espera de novo ter a presença do nosso torcedor nos próximos dois jogos aqui no barradão. Agora, no dia 18, contra o Botafogo. E depois, no último jogo contra o dia 28, contra o Vila Nova também. A gente gostaria de ter esse apoio de novo, de lutar juntos para fugir dessa situação. E eu tenho certeza que, com o apoio dos nossos torcedores, estando presente aqui no barradão, nós vamos conseguir grandes resultados e, consequentemente, a permanência na Série B. Então, eu conto com a presença de todos aqui. E é muito importante a gente se unir nesse momento. Um grande abraço a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Importante mesmo. Obrigada, professor. Um abraço. Boa sorte para você e toda a equipe do Vitória. Ó, conheça a RR Tecnologia, uma empresa preparada para atender as suas necessidades em TI, web e segurança eletrônica, com diversas especialidades em tecnologia, como instalação de fechaduras digitais, câmeras de segurança, controle de acesso, redes, alarmes, sites, aplicativos, automação residencial, informática, Wi-Fi residencial, Wi-Fi empresarial e muito mais. E aí, está esperando o quê? Deixe que complique sua vida e fale com quem conhece. WhatsApp 719-9200-1449. Mande um direct no Instagram, é arroba RR Tecnologia. Ou acesse o site rrtecnologia.com.br. Empresa número 1 da Bahia, RR Tecnologia. Vamos aos gols da Série B. Vamos ver. O Coritiba, que já havia vencido o Brasil de Pelotas por 2 a 1 no domingo, comemorou o acesso nesta segunda-feira, graças ao tropeço do CRB diante do Brusque, 1 a 0. Gol de Thiago Alagoano, que entrou no segundo tempo para decidir a parada e tirar o time da zona de rebaixamento. Faltando duas rodadas para o fim do campeonato, o CRB ainda luta para subir para a primeira divisão. Assim como o CSA, Havaí, Guarani e Goiás. O Goiás, que venceu o Remo, também por 1 a 0. A Lef Manga, artilheiro da equipe, bateu na saída do goleiro e marcou o décimo gol dele na Série B. O Vasco ficou no empate com o Vila Nova. Após o escanteio, Pedro Bambu ficou com a sobra fora da área e mandou ver 1 a 0 Vila Nova. Nenê cruzou e Morato deixou tudo igual. Agora dá só uma olhada no golaço do Daniel Amorim. O goleirão tirou de cabeça e o atacante pegou de prima para virar. Só que no minuto seguinte, Cleiton fechou a conta, 2 a 2. O Náutico venceu Sampaio Corrêa por 2 a 1. Camutanga e Álvaro balançaram a rede para o Timbu. Gabriel Popó descontou. 2 a 1 também foi o placar de Londrina e Ponte Preta, o que acirrou a disputa para fugir do rebaixamento. Moisés abriu o placar para a Macaca, mas Eca empatou de pênalti. E Salatiel virou para o Londrina. Os paranaenses ocupam a 17ª posição com 41 pontos. Os paulistas, em 14º, tem 43. Olha, tem muita loja por aí que só faz uma Black Friday no mês. Na rede baiana que mais cresce no Brasil é diferente. No Baianão, a Black Friday vai durar um mês inteiro. Já vai se preparando aí porque serão 30 dias com ofertas exclusivas. E mais, durante a maior Black Friday do mundo, você vai poder parcelar qualquer móvel da loja em até 12 vezes sem juros. E não para por aí, não. A Mega Premiação Baianão também continua de pé. Então, se você aproveitar a maior Black Friday do mundo, também vai concorrer a muitos caminhões de prêmios. A cada R$ 100,00 em compras, você já pode participar. Basta responder qual a rede baiana que mais cresce no Brasil e preencher o cupom com as informações necessárias. É simples, é fácil e você já pode ir agora mesmo na loja mais próxima de você. Ou compre sem sair de casa, é pelo zap 719-9914-8380. No Televendas, o telefone é 713500-8383 ou no site baianão.com.br. Garanta preço baixo e qualidade para o seu lar, comprando na rede baiana que mais cresce no Brasil. E ainda você concorre a muitos caminhões de prêmios. Um mês inteiro de Black Friday, só o Baianão faz por você, vem para a maior Black Friday do mundo. Ó, a gente vai ver agora a participação da turma da internet. Vamos ver quem está participando aqui. Adonias e Cláudio de Catu, ou Terra Boa, Catu? O Hilton de Sergipe, um beijo para você, Hilton. Isabel vendo a gente lá em Irará também, já foi em Irará. Pedro de Veracruz, um beijo para você, Pedro. Sidney aí de Caixa Prego, um abraço para todo mundo de Caixa Prego. Danildon de Madre de Deus, um beijo para você, um abraço para todo mundo de Madre de Deus. A gente vai para um rápido intervalo e volta já, já. Estamos de volta e quando o assunto é bombas, máquinas e equipamento, você faz pesquisa de preço? Se faz, eu não tenho dúvida que só compra na Terval. Vamos falar de piscina? Você sabe que na Terval encontra tudo e pelo melhor preço. Este filtro para a piscina de até 44 mil litros. No Festival Jacuzzi da Terval, custa apenas 680 reais em 10 vezes de 68 sem juros. É bem mais barato que nos concorrentes. E o aspirador próprio para a piscina. Na Terval, custa apenas 69 reais. O Festival Jacuzzi é um sucesso. Pensou em bombas, máquinas e equipamentos, já para a Terval. Falando do Bahia, o Bahia enfrenta o esporte pressionado pelo Z4. O técnico Guto Ferreira tem desfalques para a partida. A vitória do Juventude colocou uma expressão no Bahia. O time gaúcho, primeiro dentro do Z4, tem o mesmo número de pontos do Tricolor. E a próxima partida é contra o esporte. Décimo oitavo colocado com 30 pontos. A gente está bem focado nessa semana, semana decisiva para a gente. Que é um adversário direto para a nossa briga ali no momento lá embaixo. Então acredito que a gente está bem focado, bem convicto, que é uma decisão para a gente. Então a gente vai com muita vontade, com muita garra para que a gente possa conseguir esse triunfo lá. A situação ficou mais complicada depois da derrota para o Flamengo. Só que o jogo serviu para unir ainda mais os jogadores. O Tricolor foi prejudicado pela arbitragem, pelo terceiro jogo seguido. Depois do jogo mesmo, ali dentro do vestiário, a gente já conversou, já viu como que devia ser feito. A gente que jogadores ali que estavam diretamente ali na situação da arbitragem, no vestiário a gente já conversou, já falou que servia para a gente se unir mais ainda, que a gente não podia baixar a cabeça com inúmeros erros da arbitragem contra a gente. Mas acredito que essas situações que aconteceram serviam para unir mais ainda o grupo. E acredito que a gente está bem focado e bem forte para as próximas batalhas. O técnico Guto Ferreira tem desfalques para o jogo contra o Sport quinta-feira em Recife. Ele não vai poder contar com o lateral esquerdo Matheus Bahia e o atacante Ross, expulsos no Maracanã. Por outro lado, o volante Patrick está de volta. Pois é, rodada complicada para o Bahia, vai precisar vencer o esporte. Tem aí esses desfalques. Ross acabou de chegar, já vai desfalcar o Bahia, né, Marinho? E o Bahia que vem no ritmo bom acabou sendo complicado por uma rodada que também não ajudou. É sempre duro o Bahia jogar com o esporte em Recife. E aqui, né? E o que é que pode diferenciar? O Bahia perdeu três pontos em casa para a equipe do esporte. É hora de recuperar. A direção do Bahia, o Marque do Bahia, teve uma atitude legal. Fez o treino, abriu o treino para o sócio. Sugestão, sugestão, só isso. A próxima que vocês fizerem, faça um lugar especial para o sócio, já que vocês gostam tanto do sócio. Mas deixe o torcedor, o torcedor do Bahia, ir ver seu treino. Ah, para o outro lado lá, foi Pituaçu, tinha espaço para caramba. O torcedor do Bahia precisa voltar a estar com o Bahia. E num momento desse, que vocês fizeram uma atitude legal, abriu o treino para o torcedor. Podia abrir mais, né? Sócio, podia abrir mais. Deixava o torcedor que ama o Bahia, o torcedor raiz, que gosta do Bahia, e ver o Bahia de perto. Só uma sugestão. E boa sorte contra o esporte. Vai precisar jogar muita bola, porque eu vi o jogo do esporte. O esporte perdeu o jogo, mas jogou muita bola. Não foi merecedor da derrota no jogo contra o Ceará. Olha, eu, vestindo a camisa tricolor, ganhei lá dentro, em 2010. Ganhei lá dentro. Ali foi quando a gente deu o pontapé inicial para poder ter o acesso de 2010 do Bahia. Foi um jogo muito difícil. O Bahia, naquela época, tinha sete desfalques. Chegou lá dentro, surpreendeu e conseguiu vencer o esporte. Não vai ser fácil. O Bahia pode iniciar o jogo dentro do Z4. Por quê? Porque amanhã joga Juventude e Fluminense. Então, se o Juventude empatar com o Fluminense, já coloca o Bahia dentro do Z4. Então, é difícil o jogo do Bahia. É um confronto direto também, o esporte. É uma situação bastante difícil. E sem o Rossi e aquele esquema que o Guto vinha colocando, que vinha dando um resultado positivo, com o Matheus Bahia na esquerda, e o Juninho um pouquinho adiantado, ele vai ter que abrir mão desse esquema, colocar o Juninho no lado esquerdo e ver o jogador que melhor se encaixa ali no meio de campo. Eu acho que é a hora do Ramires estrear como titular. É, já começar o início do jogo. Eu acho que esse jogo já pode colocar o Ramires ali como titular para dar uma qualidade melhor ao setor ofensivo do Bahia. Verdade, verdade. Também acho. É o momento. Ó, todo mundo já sabe que a Monobloco tem os pneus mais baratos da Bahia. Pneus aro 13 a partir de R$ 269,90. Aro 14 a partir de R$ 299,90. Aro 15 a partir de R$ 309,90. Aro 16 a partir de R$ 339,90. Os pneus têm cinco anos de garantia e você pode dividir em até dez vezes sem juros. E mais, a Monobloco é a única que dá um ano de garantia em todas as peças mecânicas trocadas do seu carro. É a que tem o menor preço de alinhamento, também de balanceamento. E para acabar com qualquer dúvida, a Monobloco cobre todos os orçamentos de serviços mecânicos e peças. E ainda dá 10% de desconto sobre o valor da concorrência. Muito bom. Consulte condições na loja Monobloco. Faz tudo de mecânica e tem o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas, Abrantes e agora também na Pituba. O telefone é 0800-111-7080. A gente vai para uma rápida parada e a gente volta já, mas antes tem um recado da TV Shop Bahia. Vamos ver. Olha aí, gente. Estamos aqui em Mussurunga, no Colégio Master System. Um colégio com uma super estrutura, não é isso, Hércules? É isso aí, José Nel. O nosso colégio... Possui aulas de nutrição, aulas de inteligência emocional, educação infantil e fundamental 1, com natação, quadra poliesportiva e uma equipe qualificada. É isso aí. Venha para o Colégio Master System. Não é isso, Hércules? Tem novidades. Aulas 100% presencial, valor da mensalidade o mesmo de 2020 e o telefone é 3014-6114. A Golplus é única. A única associação de proteção veicular do Brasil presente no top 20 do Reclame Aqui e reconhecida com o selo RA1000, que é a maior certificação de instituições do país no quesito atendimento. São milhares de associados e uma rede ampla de assistência. Tudo isso para garantir a proteção do seu veículo. 24 horas por dia, 7 dias da semana, com qualidade certificada com o selo ISO 9001. Não importa o valor do seu bem. Para a Golplus, o cuidado é sempre o mesmo. De carro, moto ou bike, vá protegido. Vá com a Golplus. É isso aí, gente. Aqui na Novo Tempo você não sai sem sua moto. E aqui tem o campeão de vendas, o Ender, não é isso, amigo? É isso aí, Josenel. Super promoção aqui na Novo Tempo. Você vai comprar sua moto no cartão em até 36 vezes. Tem promoção com moto com emplacamento grátis. Isso só na Novo Tempo. E você sabia que na Novo Tempo já tem motos para pronta entrega? Isso só na Novo Tempo. Então, você que está em casa, está no carro, está no trabalho, onde estiver, venha comprar sua moto aqui na Novo Tempo. Novo Tempo Monocor, sentido Iguatemi, ao lado da Libescu, no telefone 2103 6060. Não perde tempo. Venha para cá. Novo Tempo, a casa da Honda. Beleza, preço bom. Você quer ir do clássico ao moderno? Então, vem para a FastLED. Já que a gente está falando de promoção, olha as arandelas. Gente, esse preço super especial de R$ 159,90 por apenas R$ 69,90. E tem mais, fita em LED para rebaixamento de gesso por apenas R$ 15,50 ao metro. E a gente vai terminar com um ofertaço exclusivo para você. Olha todos esses modelos de pendentes de R$ 249,90 por R$ 119,90 cada. Vem para a FastLED. Estamos de volta. Eu quero saber se você está precisando fazer uma reforma na instalação elétrica da sua casa, escritório ou procurando por fios e cabos elétricos para a instalação de algum equipamento. Nessas horas, é muito importante lembrar que a segurança está sempre em primeiro lugar. E é por essa razão que eu decidi usar fios e cabos elétricos da Conduz Cabos na minha casa, claro. Sua produção conta com tecnologia de ponta e a experiência de profissionais que estão há mais de 25 anos no mercado. E tem mais, é a única fábrica de fios e cabos da Bahia, genuinamente baiana, com qualidade internacional. É por isso que na hora de usar fios e cabos elétricos, faça como eu, escolha a melhor do Brasil. Com um dos cabos nesta marca, eu também confio. Nosso programa vai chegando ao fim, mas eu quero saber dos meus amigos aqui, como é que fica o Vitória. O Vitória fica, semana decisiva. Ó, deixa eu só te dizer rapidinho que eu estou indo para o Uruguai, vou fazer a final da Sul-Americana. Tô bem. Atlético do Paraná e Bragantino, dia 20. Dia 27, a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, eu e Ranieri Alves lá pela Metrópole. E dizer o seguinte, Vitória ganha os dois jogos, porque o Remo tá doido pra cair, o Brusque vai se engasgar e o Londrina também. Pra mim, nenhum dos dois cai, nem Bahia nem Vitória. Nem Bahia nem Vitória. Nem Bahia nem Vitória. Bom pra todo mundo. Obrigada pela companhia de vocês. Sempre bom estar aqui com vocês. Sempre bom estar aqui. Um beijo pra todo mundo, ó. Conto com a audiência de vocês. Um beijo no coração. Nos próximos dias, ó, enquanto o Júlio Guimarães tá aí no Projeto da Band, conto com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.